Fala, pessoal! Beleza? Professor Paulo Pereira aqui. Como é que você está? Tudo bem? Olha, vamos trabalhar aqui com conjuntos, funções e também inequações numa pegada aí da prova da EAM, Escola de Aprendizes de Marinheiro. Mas serve também para qualquer outro concurso a nível de ensino médio que cobre essas matérias, tudo bem? Eu queria falar o seguinte, pessoal. As questões que eu vou trabalhar aqui nesse vídeo com vocês, você pode baixar em PDF, tá bom? No segundo link que você encontrar aqui na descrição do vídeo, você vai para o nosso canal, o Equaciona, lá no Telegram. É totalmente gratuito, tá? Chega lá e é só pedir. A gente manda para você o PDF. Então você pode acompanhar essa aula com o PDF na mão. Pode tentar fazer as questões antes, por exemplo. É legal para caramba isso, tá bom? Sem contar que lá você vai receber materiais semanalmente. E sempre que eu colocar um vídeo novo, eu também aviso lá. É legal para caramba. Tem muitos alunos, você pode trocar ideias. Então, enfim, vem fazer parte da família Equaciona também no Telegram, tá bom? Segundo link aqui na descrição do vídeo. O primeiro link, pessoal, você vai para a nossa plataforma. A plataforma Equaciona, que é um curso completo de matemática para a EAM. Serve também para a ESA, para a EAR e até mesmo para a SpaceX. Por exemplo, o material dessa aula também já está disponível na plataforma com plus, com gabarito comentado. Então, imperdível. É um curso que tem um ensino médio inteiro de matemática. Tem monitoria, tem plano de estudo, tem muito PDF legal. Tem simulados. Tem centenas de PDFs para você baixar e se exercitar, tá bom? Então vem ser meu aluno na plataforma. Até amanhã, sexta-feira. É somente até amanhã, pessoal. Você vai ter acesso por um ano, pagando menos do que R$13,00 de mensalidade. Então, pensa bem se não é um valor bacana para você investir em você. Graças a Deus, a gente tem resultados incríveis aí. Pessoas gabaritando as provas de matemática da ESA, da EAR, da EAM e até mesmo da SpaceX, tá? Vem ser meu aluno. Tamo junto. Vamos virar essa chave aí. Enfim, para você botar a farda. O legal é que serve também para o Enem. Porque a matemática do ensino médio está toda disponível lá. Tá legal? Vamos lá? Vamos seguir agora? Vamos sentar o dedo? Deixa eu falar com vocês, pessoal. Prova da EAM agora é domingo, né? Se você quer mais aulas até domingo, se você quer que eu faça aulas ao vivo, olha, é só você manifestar esse desejo. Deixe um comentário para mim. E principalmente, esse vídeo chegando em 500 curtidas hoje ainda. Amanhã eu já trago mais material para vocês. Se chegar em mil curtidas, eu sei que é difícil, mas é o termômetro para eu saber se vocês realmente querem esse tipo de material aqui no canal. Se chegar em mil curtidas, eu entro ao vivo amanhã com material incrível para a gente fazer uma revisão muito legal para essa prova, tá bom? Agora é com vocês, beleza? Vamos lá, galera. Vamos sentar o dedo aqui e fazer as questões. Vem comigo. Vou só ajustar aqui, gente, rápido. Ih, peraí que tem que mudar alguma coisa aqui. Deixa eu ver se eu consegui. Pronto. Vou até fazer o teste. Tudo certinho. Deu um bugzinho, mas já foi. Já resolvi. A questão está na tela. Vamos fazer aqui a primeira questão, que é uma questão que caiu na EAN. Eu não vou só resolver questões da EAN, não, tá? Eu vou trazer umas da EAN e outras questões que não foram da EAN para você se testar, tá bom? Sejam os conjuntos... A, x pertence a real, tal que 1 é menor ou igual que x, que é menor ou igual que 4. E, y pertencente aos reais, tal que 3 é menor ou igual que y, que é menor ou igual que 7. Isso diz que os valores de y estão entre 1 e 4. Perdão, os valores de x, né? E os valores de y estão entre 3 e 7, tá bom, gente? Aqui a gente pode, então, pensar no plano cartesiano, porque aqui são os valores de x e aqui são os valores de y. Considerando o conjunto A cartesiano B, olha aí, tudo a ver com o plano cartesiano, pode-se afirmar que a diagonal do polígono formado por esse conjunto é representada numericamente por... Beleza, vamos entender, então, como esses conjuntos se comportam no plano cartesiano. Olha aqui, ó. Eixo y. Aquele basicão que você está acostumado, tá? Eixo x. Vou pegar a cor vermelha aqui para simbolizar o A, que é o x. Está entre 1 e 4, então, eu venho aqui, ó, 1. Posso botar uma bolinha fechada, né? Porque olha aqui, menor ou igual, menor ou igual. Aí vem aqui, 1. Aí temos o 2, o 3, o 2, 3 e o 4 aqui. Então, estou falando deste conjunto aqui, galera, de todos esses números, ó. Pega do 1 e vai embora aqui, ó, até o 4, incluindo o 1 e o 4, tá? Vamos agora para o y. Então, começa no 3, né? Aí aqui vamos adotar uma escala que vai ser o seguinte. Vamos dizer que o 3 esteja aqui. E o 7 esteja aqui, beleza? Então, a gente está falando de todos esses valores que iniciam aqui no 3 e vão, ó, até lá, o 7. Bolinha fechada também porque temos o igual. Show de bola. O que é o A cartesiano B, o produto cartesiano? A gente vai fazer o seguinte, muito simples, muito tranquilo, tá? E aqui, traça aqui, ó, uma retinha, traça aqui, outra retinha. Faz a mesma coisa para cá, ó, agora na perpendicular. As outras foram na horizontal e essas aqui são na perpendicular. Onde você tiver a interseção, que é nessa meiuca aqui, pronto. Isso é o A cartesiano B. Seriam, então, todos os pontos que você consegue fazer. Onde o x está aqui dentro, entre o 1 e o 4, onde o y está aqui dentro. Entre 3 e 7. Muito legal isso, né? Vai ficar assim, então, essa região, pessoal. Vamos pintá-la aqui de rosa. Ó. Esse retângulo. Todo. Incluindo a parte interna, tá bom? Muito tranquilo, muito fácil. A gente vê que, então, forma-se um retângulo. Ele quer a diagonal. Tranquilaço. Diagonal está aqui, ó. Seria esta medida aqui. Bom, vamos chamá-la de D. De diagonal, beleza? Aqui, a gente está começando 1, indo até o 4. Então, 4 menos 1, esse tamanho, vale 3. Aqui, a gente está começando 3, indo até o 7. Então, esse tamanho, que é igual aqui, vale 7 menos 3, vale 4, né? Claro que isso aqui é um triângulo retângulo. Então, a gente pode aplicar o Pitágoras e matar a questão. Mas, nem necessário, porque caiu aqui, naquele caso clássico, 3, 4, 5. Automaticamente, ali, eu sei que é 5. Olha como é que é fácil, pessoal. Questãozinha da EAN, não é difícil. Vem tranquilo, que vai dar bom para você. Espero que tenha ficado claro. Vamos à questão 2, que também é uma questão da EAN, de conjuntos, né? Aqui, a gente falou de conjuntos. Então, mais uma questãozinha de conjunto para você começar a ver como é que essa banca cobra esse assunto. Considerando os conjuntos naturais, inteiros, racionais e reais, coloque V, verdadeiro, ou F, falso, nas sentenças abaixas. Assinalando a seguir a opção correta. Vou só tomar um gole d'água, pessoal, rapidão. Aqui, a gente tem N asterisco. Pessoal, o asterisco, quando você coloca em um conjunto, você simplesmente tira o zero dele, tá bom? Então, N asterisco, interseção, racionais. Bom, a gente sabe, pessoal, que todo número racional, perdão, todo número natural também é um número racional. Então, o N é um subconjunto do Q. Então, quando a gente pegar a interseção do N com o Q, ora, vai ser o próprio N aqui, tá bom? No caso, N estrelas. Então, isso aqui é absolutamente verdadeiro. Z menos Z menos é igual a Z mais? Dá uma vontadezinha de dizer que sim, mas isso é falso. Primeiro, vamos lembrar aqui, conjunto dos números inteiros. A gente tem aqui, né? Vindo lá de menos infinito, aí vem menos 2, menos 1, aí vem o zero, com 1, com 2 e vida que segue aqui para sempre, né? O que é o Z mais, pessoal? Não são os positivos, né? Na verdade, Z mais são os não negativos, o que significa que você vai colocar o zerinho aqui também. É, o zero também entra nesse, tá? Analogamente, o que é o Z menos? São os não positivos, ou seja, você também coloca o zero aqui dentro dele, tá bom? Então, ó, reticência, né? Vindo lá de menos infinito, aí vem menos 3, menos 2, menos 1 até aqui o zero. Pronto? Então, se eu pego o Z, o Z é tudão, né? E diminuindo o Z menos, eu estou pegando o quê? Esse aqui e diminuindo desses. Repara aqui, então, ó, eu vou tirar o zero, eu vou tirar o menos 1, vou tirar o menos 2, né? Tiraria aqui o menos 3 e tal. Então, quando eu diminuo, o que sobra? Olha só. Do 1 em diante, tá vendo? É o que sobrou. Daqui para frente é que seria, então, o Z menos o Z menos. Ou seja, aqui, não tem... Deixa eu botar aqui outra assim. Não tem o zero, né? Sendo que na resposta que ele colocou aqui, que seria esse cara, olha, tem o zero sim. Então, isso aqui é falso, infelizmente, tá bom? Então, a gente já começa com o VF. Eu vou olhar aqui, ó. Só tem uma opção, letra C, tá vendo? Tem que ser ela. Automaticamente, você nem precisava verificar a outra aqui. Fica antenado com isso quando você estiver fazendo a tua prova do concurso, tá? Mas é fácil, né? Essa última aqui, ó. Reais, união, inteiros, dá os racionais? Claro que não, né? Os inteiros estão dentro dos reais. Então, quando você faz a união aqui no fundo, isso dá os reais mesmo. Os reais vão ser igual os racionais? Negativo, né? Infelizmente, isso aqui, então, é falso para a gente. VFF é a nossa resposta, pessoal. Então, a gente viu aqui duas questões de conjuntos. Estilo EAN, que já caíram na EAN, né? Questões aí bem legais. E agora, vem palpite, meu. O que pode ser cobrado, né? Em se tratando de conjuntos, eu acho muito legal, muito natural que possivelmente apareça na prova da EAN aqueles probleminhas clássicos de conjunto que você tem que utilizar o diagrama. Então, eu vou trabalhar ele com você também aqui, tá bom? Então, em uma escola, 35% dos alunos leem o jornal e 55% leem em revista. Sabe-se que 25% não leem em jornal nem em revista e que a escola possui 3.800 alunos. Então, a gente parte aqui para fazer o clássico diagramazinho. Vamos botar aqui a galera que lê o jornal e vamos botar aqui a galerinha que lê revista. E temos o todo, né? O pessoalzão todo que é o nosso conjunto universo. Eu gosto de fazer assim, fica bonitinho. A gente viu que tem 3.800 alunos, né? Esse é o nosso 100%. 1.000 não, 100%. E dá 3.800 alunos. Maravilha. A ideia é você começar sempre pela interseção. Isso é muito importante, tá? Porque acontece nos dois ao mesmo tempo. A gente tem isso. Acredito que não. Vamos ler de novo. 35% dos alunos leem em jornal e 55% nem em revista. Ele não falou quantos leem os dois ao mesmo tempo. Ele falou aqui, sabe que 25% não leem em jornal nem em revista. Então, 25% está aqui, fora. Não está nenhum nem outro. Então, a ideia é pegar aqui, vou chamar de X, que é a interseção, porque sempre tem que começar pela interseção, mesmo que você não saiba, chama de X. 35% nem em jornal. Então, entra aqui 35 menos X. Isso aqui está em porcentagem, tá bom? E o outro é 55% nem em revista, mas já tem X aqui. Então, 55 menos X. Você sempre tem que ir diminuindo, tá bom, pessoal? Porque, pensando na revista, é 55 aqui, dentro do vermelho. Como já tem uma parte X, o que resta é 55 menos essa parte X. Por isso que a gente diminui, tá? A ideia é que, somando isso tudo, a gente vai ter que dar lá o 100%, né? Mas vamos ver a pergunta primeiro. Qual é o número de alunos que leem em jornal e revista? Sim, ele quer a interseção. Ele quer exatamente o X. Então, olha só. 35 menos X mais X mais 55 menos X mais o 25. Esse tem que dar o total, que é o 100%. Eu estou colocando aqui 100% mas é tudo aqui em porcentagem. Tudo bem? Acontece uma coisa legal aqui, que você corta o menos X com o X. Isso é lindo. Aí eu venho para 35 mais 55 dá 90. 90 mais 25 que é 115. Então, 115 menos X tem que dar lá o 100. Claro, então, que eu estou falando aqui que X é igual a 15, né? Porque é 115 menos... 15 aqui vai dar 100. X igual a 15. Então, lembrando que é porcentagem. Bom, 15% de quanto, né? Do total, que é 3.800. Então, vamos calcular essa porcentagem e acabou a questão. X, portanto, é 15% que significa 15%. Esse D sempre é uma multiplicação para a gente. 3.800. Ficou maravilhoso porque eu vou vir aqui cortar esses dois zerinhos com esses dois zerinhos e faço a conta de 15 vezes 38. Simples assim. Vou fazer aqui numa malandragem o 15 vezes 38 só de graça mesmo, tá bom? Você pode armar a conta e fazer. Vou fazer assim, ó. 15 vezes 38 Olha, 38 não é 40 menos 2? E aí eu faço 15 vezes 4, 60. Então, bota mais um zerinho aqui. 15 vezes 2, 30. Resposta, 600 menos 30 é 570. Legal pra caramba isso, né? Letra B. Claro que você poderia armar a conta normal e fazer, tá? Eu só queria te mostrar que eu gosto de fazer esses algebrismos, essas coisinhas. Beleza? Fica a dica. Eu acho que às vezes pode ficar mais rápido também. Vamos lá. Vamos fazer a questão 4. Ih, deixa eu ver se eu não estava na sua frente. Deixa eu até voltar aqui. Não, acredito que aqui está de boa. Aqui também ficou de boa. E torço para que aqui eu não tenho estado na sua frente. Eu esqueci que eu estou aparecendo na tela agora. Vou só tomar um gole d'água, pessoal. Essa questão aqui não foi da Ian, mas poderia perfeitamente ser. Ela aborda aqui coisas que eu acredito que possam ser cobradas na prova. Dados dos conjuntos a x real tal que menos 5 menor ou igual que x que é menor que 8. Pessoal, intervalo real. Já vou vir direto para cá e vou fazer aqui o conjunto A. Olha, ele inicia no menos 5. Bolinha fechada porque tem o igual. Bolinha aberta porque não tem o igual aqui. É aquela história. Você viu aqui o pauzinho. Fecha a bolinha. não tem pauzinho pode deixar a bolinha aberta que está sem risco, né? A gente faz essas piadinhas em curso. Espero que não tenha ofendido ninguém. Aqui, tem gente que gosta na sala. Não tem pauzinho. Então, bolinha aberta. Tem pauzinho. Tranca, fecha para não ter risco. Enfim, é uma maneira só de você decorar, tá bom? A gente confunde. Por que a bolinha aberta é a bolinha fechada? Tem o igual, pauzinho, fecha a bolinha para ficar tranquilo. Show? Enfim, hoje em dia é perigoso brincar assim, mas não foi com a menor das maldades, tá? A intenção é só fazer você decorar mesmo. Dar uma técnica para você. Bom, o B, ele inicia no menos 1 e vai até o 4, hein? Ah, deixa eu colocar aqui o 8. Então, o B vai iniciar aqui no menos 1. menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Bolinha aberta. Não tem pauzinho. Pode deixar a bolinha aberta à vontade. Bolinha fechada. Viu o pauzinho aqui? Fecha a bolinha, hein? Olha lá, menos 1 até 4. Esse é o B. Então, A menos B. O que é A menos B, pessoal? Por definição, A menos B é tudo que tem em A, mas não tem no B. Então, a gente começa aqui, isso aqui tem no A e não tem no B. Show de bola. Vem, 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 vem. Opa! A partir daqui passa a ter no B. Então, não vai me servir. Exceto o menos 1, porque a bolinha está aberta, então, ele não está no B. Então, o menos 1 me interessa. Aí, aqui, tudo eu pulo. A partir daqui, volta a não ter mais no B, daqui para frente. Exceto o 4. O 4 tem no B, então, bolinha aberta. para frente, eu posso ir embora, claro, até chegar aqui no final, que é o 8, bolinha também aberta. A gente acompanha isso. Então, ficamos aqui com os valores, de menos 5 até o menos 1 e de 4 aberto até o 8, também aberto. Em intervalo, a gente pode escrever assim, menos 5 fechado até menos 1 unido com 4 até o 8, ambos abertos. A gente observa que isso encontra-se aqui na letra C. Show? Olha só, no detalhe, os dois fechados e esses dois aqui abertos. Foi no detalhe. Essa questão é fácil, mas poderia pegar muito gente. Espero que tenha ficado claro para vocês. E aí, galera? Deixa eu falar com vocês aqui antes de a gente ir para a próxima questão, que é a 5. É muito importante que você venha para o nosso canal no Telegram. Você vai receber o PDF dessa aula, pessoal. E aí você vai juntando material importante para o seu estudo. Olha, e se você tem condições de investir R$12,00 e pouquinho por mês para fazer uma preparação forte para que a matemática seja sua aliada nas suas provas, vem fazer parte, vem ser meu aluno no curso Equaciona. Estou esperando você lá. Já são mais de mil alunos, todos andando muito bem na prova. Você vai ser mais um aprovado, mais um classificado, eu tenho certeza. Então, receba essa palavra aí e se você puder, invista em você. Paulo, eu não posso, eu não tenho grana para investir nem esses R$12,00 por mês. Fica tranquilo, eu não vou te abandonar. As aulas aqui no YouTube vão continuar também abertas. A gente está junto da mesma forma. Beleza? Vamos fazer a questão 5. Vem comigo. De acordo com os conjuntos numéricos, analise as afirmativas abaixo. Então, questãozinha que envolve noção básica de conjuntos numéricos, pode cair nessa prova. Todo número natural é inteiro? Sim, pessoal, com toda certeza. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Os números inteiros, na verdade, são todos naturais, mais os respectivos negativos. A soma de dois números irracionais é sempre irracional? Não, galera. Bom, deixa eu botar o V aqui primeiro. Não, pessoal. Pega o exemplo clássico, quando você considera, então, raiz de 2 somado com menos raiz de 2. É irracional? É irracional. Mas, quando você soma isso, dá zero, que é natural, que é racional, portanto. Então, isso aqui é falso. Cuidado, tá? Todo número real é complexo? Sim. Todo número real pode ser considerado um número complexo. O conjunto dos números reais está contido no conjunto dos números complexos. Existe uma classe de números complexos, são os números reais. Existem os imaginários, existem os imaginários puros, mas existem também os reais. Então, isso aqui é verdade. Todo número racional é inteiro? Com toda certeza, uma fração 3 quartos, por exemplo, é 0,75. Não é inteiro, isso aqui é falso. VF, VF, as verdadeiras são 1 e 3. Letra B, são verdadeiras as afirmativas 1 e 3. É um tipo de questão conceitual e pode ser abordado nessa prova em muitas outras. Tem que saber esse tipo de definição. Beleza? Beleza? Aquela questão de ente-conjuntos que eu preparei para vocês, ela trabalhava com dois conjuntos. A gente viu como é que fica no diagrama. Aqui a gente vai ter três conjuntos. É importante também trabalhar isso. Em uma pesquisa de opinião acerca dos processos de geração de energia e seus impactos na natureza, foi constatado que 40 entrevistados aprovam o uso de energia nuclear. 180 entrevistados aprovam o uso de energia eólica. 150 entrevistados aprovam o uso de energia solar. Já vimos que temos três conjuntos aqui. Nuclear, eólica e solar. Já vamos partir direto para montar aqui o esquema então, gente. Conjunto, digamos aqui, nuclear. Agora vamos para eólica e a solar. Mesma coisa, sempre temos que iniciar pela interseção. Então, não precisa nem ler no começo. Vai de baixo para cima. A dica é essa. Vai de baixo para cima. Olha, cinco entrevistados aprovam a utilização das energias nuclear, eólica e solar. Então, aqui no meio é cinco. Vai subindo agora. 50 aprovam eólica e solar. solar. Então, aqui, eólica, solar, aqui no meio tem 50. Lembra, tem que ir diminuindo sempre. 50 menos o 5 que aqui já tem, 45. 10 aprovam a utilização das energias nuclear e solar. Nuclear e solar tem 10. Como aqui já tem 5, 10 menos 5 fica um 5 para esse espaço. 15 aprovam a utilização das energias eólica e nuclear. Então, 15, menos o 5 daqui, aqui no meio a gente vai ter 10. Super tranquilo, é sempre igual. Inicia sempre pela interseção, vai diminuindo depois. Beleza. 150 entrevistados aprovam a energia solar. Aqui embaixo, então, 150. Mas aqui já tem 45 com 5, 50. Então, diminuindo isso aqui já vai para 100. E 100 menos 5, 95. Você observa que somando tudo tem que dar o 150. Beleza? 180 na energia eólica, aqui eu tenho 45 com 5, 50, mais 10, 60. 180 menos 60, 120. E a nuclear são 40. 40 entrevistados aprovam o uso da energia nuclear. Aqui eu tenho 10, 15, 20, 40 menos 20 vai ficar 20 para cá. Tem esse 30 aqui embaixo ainda. 30 entrevistados não aprovam o uso de nenhum desses tipos de mecanismo de geração de energia. então tem 30 aqui do lado de fora. Show? Determine o total de pessoas entrevistadas. Uma dica, visua agora, não precisa ir somando um por um. O que você faz? Pega o que tem mais, 150, que é na energia solar. Então, você já sabe que aqui já tem 150. Então, você já começa assim, 150. Olha que lindo. E aí, ficou mais fácil. Mais 20, mais 10, mais 120. Pensa comigo. Eu vou escrever, mais 20, mais 10. Claro que você poderia fazer direto. Mais 120, mais 30. Pronto. Não esquece esse 30 que foi de fora. Então, eu tenho 30 aqui. O mais 30 aqui, dá 60 mais 120, 180. Então, 150 mais 180. Isso aqui vai dar 230, se eu não me engano. Estou sendo 130 que não. 330, perdão. 330. Ainda bem que não tinha 230 nas opções. Imagina, 150 mais 180 dá 230. E bom, 330 era só somar bem de boa, pessoal. Eu acabei de descobrir que eu fiquei maior parte na frente. Eu vou repetir então, porque eu vi que eu fiquei na frente. É chato que eu boto a câmera, me boto aparecer, então eu vou repetir, não tem problema. Repito tudo, galera. Para que você possa ver bem, claro, né? É o mais importante. é bem rápido, continua comigo. Então, está aí, deixa eu até fazer o seguinte, permita-me rapidinho, vou me mudar de posição, pronto. Fica prático assim. É, a gente faz, agora vai ficar melhor. As opções a gente não precisa ler agora, eu estou na frente das opções, mas não faz diferença. Repetindo, então, você sempre tem que iniciar aqui pela interseção e a interseção é 5, então a gente já escreve aqui 5 possibilidades. 5 possibilidades não, né? 5 pessoas. E aí você vai de baixo para cima, 50 aqui agora. 50 na energia eólica e solar. Eólica e solar é aqui, só que já tem 5, né? Na interseção entre eles. Então, 50 menos 5, 45. Agora, 10 na nuclear e solar. nuclear e solar. essas duas. Como são 10 aqui na interseção, 10 menos 5, 5. 15 eólica e nuclear. 15 menos 5, 10. Fechou? 150 na energia solar. Aqui, no total aqui é 150. Esses dois já fazem 50. Então, 150 menos esses dois é 150 menos 50, que é 100. 100 menos 5, 95 para cá, né? 180 na eólica. Aqui eu tenho 180. Aqui já vem 45 mais 5, 50 mais 10, 60. 180 menos 60, 120. E por fim, tem 40 aqui na nuclear. 10 com 5, 20 mais... 10 com 5, 15 mais 5, 20. 40 menos esses 20, mais 20 aqui. E aí o macete que eu tinha... Bom, tem 30 aqui, lembrando, tem 30 que estão de fora, tá? O macete que eu expliquei e acredito que eu estava na frente é o seguinte. Pega o que tem mais, inclusive aqui, que inclusive é o 180, na verdade, que tem mais, né? É na eólica. Então, aqui dentro, você já sabe que é 180, não vai somando um por um. Já vem com 180 mais. E agora soma o resto, Aqui, ó, 5 mais 95 é 100, 120, né? 100 mais 20, e 120 mais 30, 150. Vai dar aqui 230. Show? De novo, eu... Cismei com 230. É 330. Vou pagar 10 flexões ao final aqui do vídeo, pode ficar tranquilo, tô merecendo. Show, galera! Pagar 20, né? Primeiro, 10 por ter ficado na frente, e... Ó, tô na frente das opções, né? 10 por ter ficado na frente... Pagar 30. 10 por ter ficado na frente do desenho, 10 por ter cismado que isso aqui dava 220, não, 220, e mais 10 porque eu fiquei na frente desse aqui. Mas acredito que as outras foram de boa. Vamos para a questão 7, que agora é uma questão da EAM, e aí eu vou me voltar para lá, eu acho que fica melhor. Pronto, vai ficar aqui no cantinho. Agora a gente vai falar sobre função, pessoal. eu vou falar Considere o gráfico abaixo de uma função real definida por y igual ax mais b. Beleza. Com base nesse gráfico, é correto afirmar que a equação que define essa função é... E aí ele dá ali algumas opções, né? Vou passar o bizu sinistrão para você aqui, tá? Macete do Paulão, que é quando você vir uma função do primeiro grau onde você tem justamente as interseções com os eixos x e y. Você vai fazer direto assim, ó. x sobre 2, que é a sua interseção, mais y sobre 2, que é a sua interseção, é sempre, sempre, uma vida inteira mais 6 vezes, sempre igual a 1. Acabou. Essa é a equação. O que é isso, Paulo? É, pessoal, se liga nesse bizu. Sempre que você tiver as interseções, você pode montar isso aqui. E se fosse 5 aqui? Então, eu vou botar x sobre 5. E se fosse 7 aqui no y? Então, eu vou botar y sobre 7. E esse 1? Sempre é 1, tá bom? Vamos olhar para as opções agora. Você vê que ali está sem a fração, né? E se você multiplicar por 2, vai ficar assim, ó. x mais y igual a 2, né? Quando você multiplicar tudo por 2, você corta esse 2, corta esse 2, aqui dá 2. E aí, você pode escrever que y igual, passou o x para lá, menos x mais 2. No entanto, ainda assim, você vai olhar que não tem nas opções isso. mas olha bem essa letra B aqui, ó. 4y menos 4x e 8. Se você multiplicar isso aqui por 4, vai ficar exatamente aquela, ó. 4y, aqui, ó. Menos 4x e 2 vezes 4, 8. Tá vendo? Deixa eu sair da... Ah, não. Já saí da frente. Agora eu estou nesse lado aqui. Tá vendo? Então, bateu. Era só um pequeno ajuste que você precisava fazer para descobrir qual é a opção. Maravilha, né? Gostou? Curtiu? Então, deixa a curtida para mim aqui. Vamos bater essa meta aí de 500 likes. Ou então, sendo bastante ousado, quem sabe mil likes para eu fazer uma live para vocês. Não é por nada, pessoal. O cara só faz vídeo se tiver like. Claro que não, gente. Faço vídeo já há 4 anos com muita alegria, tendo like ou não. No começo, inclusive, não tinha like nenhum. Quase ninguém assistia os vídeos, né? Quando você começa um canal. É complicado. É mais porque eu tenho que direcionar o tempo, né? Então, se eu percebo que mais pessoas estão querendo determinado conteúdo, a ideia é que eu direcione o meu tempo para fazer conteúdo para abrangir, para chegar, para alcançar mais pessoas. É só por isso. Show? Deixa eu me lembrar aqui. Eu estou na direita, né? Show. Beleza. No plano, com o sistema de coordenadas cartesianas usual, seja x a região limitada pelo gráfico da função f, f de x igual a 2x, pela reta x igual a 13, pelo eixo x, eixo horizontal. Assim, pode-se afirmar corretamente que a medida da área da região x é igual a... Parece difícil, mas esse tipo de questão é muito fácil. Em geral, simplesmente vai ser calcular a área de um triângulo. Primeiro, vamos fazer aqui o plano cartesiano. Eixo y, eixo x. E aí, vamos lá, ele trabalha primeiro com a função f de x igual a 2x. Essa função é a mesma que y, né? Igual a 2x. Então, você pode imaginar que como não tem o b do ax mais b, ela já passa por esse ponto aqui. Necessariamente, que é o ponto zero. Eu não vou fazer o gráfico dela agora não. Vou deixar em aberto. Porque, olha só, a gente tem também a reta x igual a 3. Pessoal, x igual a número, atenção, x igual a número, sempre é reta vertical. sempre é uma reta vertical. E se fosse y igual ao número, seria uma reta horizontal. Então, você vem no 3. 1, 2, 3. Acabou. Traça aqui uma reta vertical. Show? Então, essa aqui é a reta x igual a 3. Beleza? E aí, agora, eu vou voltar para essa minha aqui, y igual a 2x, e fazer assim, olha. Quando o x é 3, 2 vezes 3, 6. Então, vai bater aqui num ponto, né? De coordenadas aqui, olha. 6. E quando o x é 3, 2 vezes 3, 6. O y tem que dar 6. Então, pega nesse ponto. Então, já sei que essa minha reta aqui, eu vou desenhar ela de vermelho. Ela é assim, olha. Essa é y igual a... 2x. Deixa eu botar aqui, inclusive, na cor correspondente, né? Essa de verde é a reta vertical x igual a 3. Então, você quer a área do plano limitada entre a reta vermelha, entre a reta verde, e o próprio eixo horizontal, e o próprio x. Então, eu estou falando da área desse triângulo aqui, como eu havia antecipado para você. a base dele tem medida 3, que é 90 graus, claro, e a altura dele tem medida 6. Está lá. Portanto, resposta, a área é igual a 3 vezes 6, base, vezes altura, sobre 2. 3 vezes 6, 18, dividido por 2, vai dar 9, pessoal. Letra A. Maravilha, né? Então, se cair assim, não se assuste, fica tranquilo. Não é uma questão difícil. Caiu uma vez na espécie, uma coisa parecida com essa, tá? É um pouquinho mais difícil, só tinha um pluszinho ali. Se vier na EAN, alguma coisa desse tipo, eu acredito que vai ser sempre bem direta. Questão 9, ainda falando aqui sobre função, porque é um assunto muito importante, função do primeiro lugar, inclusive. Deixa eu só beber água. Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe R$1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas. Cada um trabalha dois dias por semana, recebendo R$80 por dia trabalhado. Beleza. Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa, a quantia Y em reais, que essa empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários, é expressa por... Então, vamos lá. Y. Bom, você tem o... o gerente, né? O gerente recebe R$1.000 por semana. Ele quer semanalmente? Sim. Ele quer o valor que a empresa gaste semanalmente. Então, o gerente já recebe R$1.000. Então, aqui vai entrar R$1.000. Agora, tem os demais funcionários. Bom, como ao todo você tem X funcionários, mas cuidado, o gerente não é dono. O gerente é também um funcionário. Então, já resolvi o problema do gerente aqui. Vão sobrar X menos 1 funcionários. E aqui havia, então, essa pegadinha em relação a essa questão. Se você considerasse X, você está considerando também o gerente. Não pode. Tira o gerente. Ele já foi. Já coloquei o milzão que ele recebe por semana aqui. Então, sobram X menos 1 funcionários que recebem R$80 por dia e trabalham dois dias. Então, recebem R$160 na semana. R$80 vezes 2. Acabou. Pronto. Aqui eu fiz o gasto total com o pagamento durante a semana. Beleza? Ficou claro? Vou repetir esse milzão aqui do gerente. Os demais funcionários recebem R$160 porque eles vão dois dias por semana cada dia R$80. R$2 vezes R$80, R$160. Está certo? E eu multipliquei por X menos 1 porque é a quantidade de funcionários quando você tira o gerente que já entrou aqui o milzão dele. Beleza? Continuando essa conta, eu tenho R$1.000. mais R$160 menos R$160. Bom, eu posso arrumar a casa e colocar aqui o R$160 na frente. R$1.000 menos R$160 dá R$840, né? Mais R$840. Olha aqui a letra D. Fechou, pessoal? Sim ou não? De boa? Tinha pegadinha nessa aqui? Claro que tinha. Seria a letra E caso você colocasse X aqui e não X menos 1. Mas agora você está esperto com isso, né? Questão 10, senhores, olha aí os pontos de um plano cartesiano de coordenadas 2 e 2 e 4 menos 2 pertence ao gráfico de uma função F definida por F de X igual a X mais B. Qual é o valor de A mais B? Clássica questão onde ele te dá dois pontos e quer saber qual é a função do primeiro grau por onde o gráfico dessa função passa lá por esses pontos, tá? Eu gosto muito de utilizar essa formulazinha do A que é ΔY sobre ΔX ou seja em relação aos pontos Y menos Y menos 2 menos 2 sobre o ΔX agora X menos X 4 menos 2 então aqui dá menos 4 4 menos 2 é 2 resposta menos 2 esse já é o valor do A então a função ficou Y igual a menos 2X mais B você pega as coordenadas desse aqui ou do outro tanto faz você escolhe substitui para você achar o B agora e matar a questão vou utilizar o 2,2 então X é 2 e Y também é 2 quando Y é 2 o X também é 2 menos 2 vezes 2 menos 4 mais B passou para lá 2 mais 4 então que dá 6 é o valor do B ele quer o valor de A mais B A mais B portanto é menos 2 que é o A mais o B que é 6 6 menos 2 4 letra C show? ficou claro para vocês pessoal? espero que sim questão 11 que agora é uma questão da própria AN falando já de função quadrática vem comigo seja F uma função real definida por F de X igual a X ao quadrado menos 3X mais 2 conjunto imagem dessa função é o intervalo gente imagem da função do segundo grau muito simples presta atenção que eu já vou mesurar para você eu não vou só apenas fazer você decorar mas vou fazer você também entender tá? temos dois casos aqui possíveis a função ela pode ter uma concavidade para cima ou pode ter uma concavidade para baixo a função do segundo grau você sabe disso isso aqui ocorre quando o A é maior que zero e aqui ocorre quando o A é menor do que zero em qualquer caso a imagem atenção imagem que são os valores de Y sempre vai ser assim pega o menor ponto aqui que é o vértice projeta para o eixo Y a parábola apesar do desenho interromper aqui mas ela continua a vida toda então para cima é a vida toda então a imagem ou seja os valores de Y que de fato estão presentes na função que se relacionam com um X inicia aqui e vai para cima a vida toda isso é a imagem onde esse valor aqui é o Y do vértice porque esse aqui esse ponto aqui é o vértice então a imagem neste caso é simplesmente Y do vértice para cima a vida toda ou seja até o mais infinito para esse caso aqui olha continua sendo aqui o vértice o ponto só que agora é o ponto mais alto então a imagem vem aqui seria o maior valor da imagem e vai para baixo a vida toda ou seja nesse caso nós temos esse ponto aqui iniciando a imagem e indo para baixo a vida toda então para esse caso a imagem é inicia no menos infinito na verdade que agora a gente está pegando de menos infinito lá de baixo até chegar ao valor máximo que é também o Y do vértice então memoriza isso a imagem de uma função de um grau sempre vai estar relacionada com o Y do vértice se o A é maior que zero com a cavidade para cima vai ser sempre Y do vértice até mais infinito se o A é menor que zero com a cavidade para baixo sempre vai ser de menos infinito até o Y do vértice então a gente precisa calcular o Y do vértice lembra comigo que Y do vértice é menos delta sobre 4A vamos fazer aqui o delta B ao quadrado pessoal 9 menos 4 vezes A vezes o C 4 vezes 1 vezes 2 vai dar 8 ah então delta é 1 acabou resposta aqui menos 1 sobre 4 vezes o A o A também é 1 4 vezes 1 4 a gente está nesse caso aqui e olha aqui positivo então A maior que zero com a cavidade para cima a imagem é portanto Y do vértice menos 1 sobre 4 até o mais infinito a gente observa isso na letra C aqui do nosso gabarito show fechou essa questão pode ter sido um problema para muita gente porque muita gente não estava ligada nessa questão de imagem da função do segundo grau e acabou perdendo tempo nem conseguindo fazer mas agora você já está antenado já sabe fazer isso show e a gente vai fazer mais uma aqui que agora é uma sugestão minha que diz assim eu acredito que isso possa cair nessa prova questão de máximo e mínimo é clássico um balão de ar quente sai do solo às 9 horas da manhã origem do sistema cartesiano e retorna ao solo 8 horas após sua saída conforme demonstrado a seguir a altura h em metros do balão está em função do tempo t em horas aqui h de t igual a menos 3 quartos de t ao quadrado mais 6t bem a altura máxima em metro atingido pelo balão é de galera altura máxima direto é o y do vértice então ele até falou que saiu 9 horas da manhã mas a gente não vai utilizar isso não é necessário a menos que você queira imaginar o seguinte se você não quiser fazer o delta porque y do vértice é menos delta sobre 4a você sabe que aqui é 8 então pela simetria da função quadrática aqui é 4 e esse valor y do vértice vai ser o valor quando x é 4 caso você queira você pode fazer isso eu vou fazer assim então x igual a 4 eu tenho o y igual a menos 3 quartos aqui entra 4 ao quadrado 16 mais 6 vezes 4 mais 24 esse 16 quartos a gente dá 4 e 4 vezes menos 3 é menos 12 mais 24 resposta 12 então altura máxima é 12 metros um balãozinho bem mexuruca subiu só até 12 metros falou eu quero fazer pelo y do vértice que eu estou acostumado assim sem problema você vai vir aqui delta aqui ou ou você faz assim delta é b ao quadrado olha aqui o b 6 então b ao quadrado é 36 menos 4 vezes a vezes c eis aqui o a mas o c não tem seria o termo independente então vai dar 0 36 menos 0 continua 36 y do vértice é menos o delta sobre 4 vezes o a aqui que fica chato porque você vai fazer 4 vezes esse camarada menos 3 por isso que aqui eu acho mais prático menos aqui com menos embaixo vai ficar positivo então fica 36 este 4 cancela com esse 4 fica só o 3 embaixo e 36 dividido por 3 12 claro achamos a mesma resposta tinha que ser assim foi apenas uma outra forma de fazer a mesma coisa fechou pessoal então aqui 12 já vimos marcado fica antenado e pode aparecer um problema também é que na verdade vai ter o mínimo o valor mínimo ele pode pedir de repente o valor mínimo de alguma coisa mas continua sendo o vértice fica antenado que na maioria das vezes ele pede o y do vértice mas em alguns casos pode ser que ele precise do x do vértice Paulo como que eu vou diferenciar aqui olha o y é só você interpretar o problema o y é o h é a altura então se ele quer a altura máxima a altura máxima é o y o x aqui é o tempo se ele perguntasse após quanto tempo a partir do lançamento do balão ele vai atingir a altura máxima opa após quanto tempo então seria o x do vértice após no caso aqui ó 4 horas entendeu a ideia tem que interpretar isso problema a problema fechou maravilha pessoal espero que você tenha curtido essa aula e vamos bater essa meta de like juntos aí senta o dedo no like vamos ver se chega em 500 hoje para eu voltar amanhã e trazer material para vocês se chegar em 1000 eu vou fazer uma live muito legal para mesurar muitas questões para essa prova estamos juntos não esquece o segundo link você vai para o nosso telegram pega o material dessa aula para você estudar o primeiro link você vem fazer o meu curso vem ser meu aluno para mandar muito bem o curso completo para que você possa arrebentar nas provas estamos juntos um abraço fique com Deus pessoal